Atenção, olha só, o mundo sofre com a pandemia, coronavírus. Em vários países, eventos que movimentavam a economia tiveram que ser cancelados. Nós aqui de Foz do Iguaçu sabemos muito bem, mas no mundo, no mundo não é diferente. Veja nessa reportagem. Não houve festa nem a tradicional salva de tiros de canhões em homenagem à monarca, que está cumprindo quarentena no castelo de Windsor, ao lado do marido. Imagens inéditas da infância de Elisabeth II foram divulgadas pela família real britânica. Hoje, o parlamento foi reaberto em sessões com número limitado de deputados, respeitando o distanciamento social. Já são mais de 17 mil vítimas da Covid-19 no país. Na Alemanha, autoridades de Munique cancelaram a próxima edição da Oktoberfest, que aconteceria de 19 de setembro a 4 de outubro. O evento atrai 6 milhões de turistas e movimenta 1 bilhão de euros por ano. Também foi cancelada a tradicional festa de São Firmino, em julho, quando milhares de pessoas correm dos touros soltos nas ruas de Pamplona, na Espanha. No país, a partir de hoje, crianças de até 12 anos estão autorizadas a sair de casa para caminhar, acompanhadas de um responsável. Vários países anunciaram a ampliação da quarentena. Na Colômbia, o isolamento social irá até o dia 11 de maio. Em Singapura, até 1º de junho. Na Indonésia, as viagens estão proibidas durante o Ramadã, que é o período sagrado para os muçulmanos. No mundo todo, são mais de 2 milhões e meio de pessoas infectadas. 177 mil perderam a vida e 688 mil estão recuperadas. O colapso na saúde aprofunda também a desigualdade social no planeta. Um relatório das Nações Unidas, divulgado hoje, estima que até o fim do ano, a fome irá atingir 265 milhões de pessoas, o dobro do número atual. Países que ontem comemoraram a queda no ritmo de mortes e contaminações, como Itália e Espanha, voltaram a ver os números crescerem nesta terça-feira. Mais um sinal de que a batalha contra o vírus será longa e de que a resistência, como diz a letra da música cantada por médicos espanhóis, é valor essencial nos dias de hoje. Nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. 1 e 12, meu povo, 1 e 12.